Olá, Hypers, tudo bem com vocês? Eu vim desabafar com vocês, o vídeo de hoje não é muito animado, não é muito bom, a notícia não é muito boa. Só que assim, cara, na moral, vim desabafar aqui, alguém me denunciou. Engraçado, né? Acabei de chegar em Campo Grande, pô, eu tô com sete meses no YouTube, tô começando e já tem gente incomodada, mano. Como que é ruim as pessoas, como que as pessoas são invejosas nesse ponto? Alguém até que me conhece, tá? Me denunciou, porque eu recebi agora uma ligação, achei que no começo era até trote, uma ligação do amigo meu, que tem um comércio, certo? E a polícia foi nesse comércio com meus vídeos, dizendo que é prova permanente, prova permanente contra eu e que posso ser preso por causa disso. Aí você vê, né, cara, onde chegam as maldades das pessoas. É engraçado que o que eu vejo no Instagram, mano, eu que tô relacionado no meio desse povo que acelera, no meio desse povo que, que bicho, que tá no meio de carros, caminhonetes, todo mundo dá borrachão, todo mundo canta pneu, todo mundo tira racha, véi, foda-se. Em qualquer lugar, os caras, dentro da cidade, fora, todo lugar, todo mundo faz tudo, véi, tudão. E aí, acabei de chegar em Campo Grande, eu vim pra Campo Grande pra gravar mais pra vocês, tanto que a gente tá aí com sete meses e a gente já tá postando dois vídeos por dia. E aí, acabei de receber essa ligação, ó, a polícia veio aqui, cara, veio aqui com seus vídeos, mostrou os seus vídeos, é o vídeo do Ômega, da gente rodando o Ômega, sabe? Então, eu fiquei, tô, tô, tô gravando pra vocês, tô até perdido. Ah, e agora, véi? Liguei pro meu advogado, certo? Conversei, bati um papo com ele. Então, assim, ele me instruiu a não ficar postando tanto store, tanto rios, isso aí, né? Deixar pra postar só no YouTube. E eu também não sei agora, em qual plataforma que os policiais chegaram com o meu vídeo. Meu amigo não soube explicar se é em rios, se é store, se é vídeo do YouTube, sabe? Eu não quero desrespeitar nenhum tipo de polícia, nenhum tipo de autoridade. Eu sou, só que o meu canal é disso, cara. Meu canal é de acelero, é dessas coisas, sabe? A gente não tá certo também. 100% coberto de azão, né? Porque a gente faz muita coisa, às vezes, em locais que, por mais que esteja vazio, não tem ninguém passando, mas é locais que não podem, né? Infelizmente, ainda, o canal não tem grana suficiente pra alugar um autódromo, sabe? Se Deus quiser, uma hora que esse canal crescer e estourar, cara, a gente vai poder chegar num autódromo lá, igual eu vejo vídeo de YouTubers maiores, sabe alugar, sabe alugar. Dá lá, fala, bicho, ó, quero passar uma tarde no autódromo. Mais gente faz comparativo, a gente tenta fazer drift, faz tudo. Por enquanto, não dá, mano. Não dá mesmo, sabe? E eu não posso parar com o canal, cara. Não posso, não quero parar agora, sabe? Mas eu tô chateadão, velho. Tô triste. E esse comércio que foram, às vezes, algumas pessoas próximas a mim que sabem, sabe? Porque nem todos sabem desse comércio do amigo meu. Então, velho, eu tô chateado. Eu penso assim, nunca, nunca na vida, velho. Nunca na vida eu denunciei alguém. Nunca na vida eu fiquei falando, sabe, dos outros. Quem me conhece próximo, eu odeio fofoca, odeio ficar falando dos outros. Quem me conhece bem, sabe disso. Não curto, sabe ficar ali, ficar ali, tá lá em casa, sabe? Ficar falando dos outros, ficar acusando os outros. Ou ficar tentando derrubar os outros. Ainda mais eu, mano. Tô começando. Qual que é o B.O.? Tô começando, cara. Quem que foi esse ser humano que denunciou? Engraçado. Se eu abrir meu Instagram agora, o feed dele vai, pelo menos assim, ó. De 20 publicações, 3, 4. É cacete, é coisa errada, sabe? E no meu, pô, o cara que tá aí trabalhando, sabe sair de casa hoje cedo. Agora já é 2 da tarde. Então agora eu não voltei pra casa, volto sempre à noite. Trabalho o dia inteiro com isso. Por isso que a gente tá gravando 2 vídeos por dia. E eu tô chateado, cara. Não sei que fim que dá nisso. Sabe, quem souber, comenta embaixo. Como que faz relação ao nosso ômega agora, né? Nosso ômega, querendo ou não, ele fica manjado por conta disso. E a gente nem começou a gravar os conteúdos com o carro, velho. Nem começou ainda a gravar. Imagina os conteúdos que a gente... Sabe louco, tinha um monte de coisa massa que eu queria gravar. Então, pessoal, é isso aí, mano. Eu só tô desabafando mesmo com vocês. Tô muito chateado. Tô triste por conta disso aí. Foda. Porque quando você tá com grana, mano, se fosse um negocinho impossível... Na verdade, ter grana ou não ter grana, não altera o fator do negócio de errado ou não, né? Tipo, ah, você é rico, você faz o que quer. Não, não é bem assim. Mas eu falo, quem tem grana ainda aguenta, né? Tem muita grana, aguenta ficar... Prende um carro, compra outro, prende a gente. Tá começando, mano. Tá começando. Estamos no início do canal. Tô achando muito estranho tudo isso. O que leva uma pessoa a denunciar, velho? Cara, queria descobrir, velho. Queria descobrir quem que foi, sabe? Nossa. Isso é louco, velho. É assim que aconteceu com os outros youtubers também. Denúncia, cara. Maldita denúncia. Se fosse algo assim que o povo... Sabe? Tipo, eu não curto. Tem alguns vídeos que eu não curto, cara. Pra mim, dane-se. Eu não vou ficar indo lá tentando derrubar o vídeo do cara. Tentando estragar algo, sabe? Infelizmente, tem alguém, cara. Engraçado. Acabei de chegar no Campo Grande, cidade do tamanho do mundo, cara. Quase um milhão de habitantes. E quem que tá incomodado assim? Será? Será que é pessoa comum? Será que é um morador que viu, não gostou? Será que é outro youtuber? Mano, não faça a mínima quem possa ser. Só acho que puta merda. Quem foi, velho? Espero que se arrependa, né? Não continue tentando derrubar os outros. Porque a gente trabalha pra caralho. A gente gasta grana com isso aí. Pra trazer um entretenimento massa pra vocês. Então, é complicado. Gostaria que vocês dessem seu ponto de vista aí. Comentassem. Quem entende. Quem entende mais de isso aí. O que pode acontecer? Não. Ou não. O que a gente pode estar fazendo, beleza? Deixa os comentários aí. E é nóis, gurizada. Agora, sei nem o que eu faço. Sei se eu posso aparecer na rua. Se eu não posso. Vou procurar nem postar muito história. Em tempo real, né? Não sei se isso é verdade. Eu achava que isso aí é só... Somente poderia acontecer algo assim com mandato, né? Não sei se a pessoa pode chegar ao polícia. E tentar te prender. Por apenas um vídeo que você publicou no YouTube. Digita cavalinho de pau no YouTube. Cara, borrachão, drift. Tem um milhão, mano. Tipo, como assim o meu? Foda. Foda, 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 mano. Mas beleza, então. Ah, gurizada. Vou continuar fazendo as coisas aqui. Trabalhando. Espero não ser pego. Mas é nóis. E peço desculpa a todo mundo aí. Pessoal da polícia. Você é louco. Quem me conhece sabe o tanto que eu... Que eu... Que eu defendo o policial, cara. Defendo o policial. Tá certo. Defendo. Sempre defendi. Sempre fui a favor. E... E agora acontecendo justamente... Justamente isso, né? Mas peço desculpa aí pra todo mundo. Toda a autoridade aí. O que a gente fez. Vamos procurar melhorar, então. Né? Fazer mais... Algumas certas coisas. Sei lá. Também não sei. Porque o canal é disso. Mas... Enfim. Dá uma dica pra nós aí. O que eu tenho que fazer agora. Se eu tenho que apagar esses vídeos. Vídeo, massa, cara. Tá lá no Instagram. Então comenta aí o que vocês acham. Dá um conselho. E é nóis, gurizada. Tamo junto aí. E vamos se unir. Vamos compartilhar aí pro canal. Comentos. É... Vamos compartilhar pro canal. Continuar crescendo. Continuar crescendo. Desenvolver. E... Tudo dá certo. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Compartilhem com os amigos esse vídeo. E é nóis. Tamo junto, viu? Valeu. Tchau.